A blefarite é uma alteração das pálpebras por aumento de oleosidade, causando uma inflamação. E o maior sintoma da blefarite é coceira nos olhos, causando um certo vermelhamento. A conjuntivite, já estamos falando de uma doença infecciosa, que pode ser causada por vírus ou bactérias. No caso de sintomas, a pálpebra pode também, no começo, ficar um pouco inchada, mas o mais importante é a dor ocular associada a um aumento de secreção e lacrimejamento. Sendo que na blefarite, o sintoma maior é a coceira.